E aí galera, beleza? Galera, dia 14 de junho, dia mundial do doador de sangue. Galera, seguinte, faça sua parte aí, muita gente está precisando dessa doação. Então, escolhi essa data especialmente para poder tentar abrir os olhos de mais gente para poder continuar fazendo essa campanha. Estou aqui na Praça Antônio do Monte, na região central de Parnaíba. E é aqui que fica o emocente da cidade. Faça sua parte, galera, tem muita gente precisando. Bom, pessoal, é um processo em dolor, né? Já estou fazendo a minha parte aqui. Espero que vocês façam de vocês também. A minha escolha foi feita, né? Ela precisa muito mais do que eu. E eu também. Logo após a doação, a gente ganhou o lanchinho e uma garrafinha do Emop. Legal! Bom, pessoal, missão completa, né? Logo após fazer a doação, aí tem um totemzinho aqui. A gente tem que apertar. Beleza! Logo após fazer a doação, aí tem um totemzinho aqui.